Música Os partidos tem até segunda-feira que vem para realizar as convenções e escolher os candidatos que vão concorrer nas eleições de outubro. Também no dia 6 deste mês, portanto segunda-feira, termina o prazo para as coligações, alianças de um partido com outro ou com outros, pode ser mais de um. Cada partido ou coligação só pode lançar um candidato a prefeito e vice. Para vereador, o número de candidatos não pode exceder o número de vereadores de cada Câmara. Goiânia, por exemplo, tem 35 vereadores, então cada partido pode lançar no máximo 35 candidatos. As convenções presenciais não são mais obrigatórias. Podem ser virtuais pela internet ou em formato híbrido, presencial e por vídeo. Os partidos podem utilizar de graça prédios públicos. O PSDB deve confirmar o nome do jornalista Matheus Ribeiro como candidato a prefeito no auditório do Secov, no Jardim Goiás, no sábado. O PT escolheu o auditório da Câmara Municipal para ratificar a candidatura de Adriana Corse, também no dia 3. O Solidariedade deve confirmar Rogério Cruz em convenção na Pecuária de Goiânia, igualmente no sábado. Mesma data para o PL comprovar Fred Rodrigues na própria sede do partido no setor oeste. O clube Jaó recebe a convenção do União Brasil, no dia 5, segunda-feira. O candidato deve ser o empresário Sandro Mabel. O senador Vanderlan Cardoso deve ser confirmado no encontro do PSD na Câmara Municipal, na segunda-feira. E também na segunda, o partido Novo deve aprovar Leonardo Rizzo, na própria empresa dele, no setor sul. O professor Pantaleão, do UP, confirmou a convenção para sábado, mas sem lugar definido. Escolhidos os que vão concorrer, cada partido ou coligação tem até o dia 15 deste mês para registrar as candidaturas na Justiça Eleitoral. E sobre esse assunto a gente conversa com a presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Goiás, Marina Moraes, está aqui mais uma vez com a gente. Obrigado, boa noite. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Marina. Vamos começar do fim da matéria ali. Os partidos têm até o dia... Realizadas as convenções agora no fim de semana e na segunda-feira, eles têm até o dia 15 para apresentar essas candidaturas oficialmente à Justiça Eleitoral. E se não o fizerem, perdeu? Se não o fizerem, perdeu. Até o dia 5 a gente faz as convenções em que internamente são escolhidos os candidatos que o partido vai colocar à disposição. E até o dia 15 você faz o registro, que é a apresentação de toda a documentação. Certidão criminal, no caso dos majoritários, o plano de governo que eles estão colocando à disposição dos cidadãos, declaração de bens, etc. E essa documentação vai para a Justiça Eleitoral para ela deferir ou indeferir esses registros. Se você não apresenta essa documentação até o dia 15, o direito não socorre os que dormem. Mas em algum momento pode trocar o candidato? Então... Por alguma razão, digamos, morte ou uma doença grave? Sim, os partidos políticos podem substituir os candidatos até 20 dias antes das eleições, que é o tempo que a Justiça Eleitoral precisa para trocar o nome e a foto na urna, para não acontecer o que acontecia antes, né? O pessoal substituir ali em cima da hora um candidato que não era viável e ficar o nome dele na urna, né? E a foto também, né? E a foto, exatamente. Então, essa substituição pode ser feita até 20 dias antes, em caso de renúncia, desistência, indeferimento do registro. E no caso de morte, pode ser feito posteriormente, é a única exceção. Agora você falou de indeferir. O que pode levar a Justiça a indeferir um registro, por exemplo? Claro que eles ali, durante as convenções, até mesmo antes, já puxam uma ficha inteira daquele candidato. Mas acontece de ser indeferido alguma candidatura? O que pode levar a Justiça Eleitoral a fazer isso? Acontece. Bom, pode ser uma falta de condição de elegibilidade, a pessoa não ter a filiação partidária pelo tempo necessário, domicílio naquela circunscrição do pleito, não ter a idade, etc. E pode também ser uma causa de ineligibilidade, uma condenação criminal, uma improbidade, uma rejeição de contas. E mesmo que as pessoas já tenham essa noção prévia, todo mundo está ali tentando uma liminar, para tentar anular essa conta rejeitada, essa condenação criminal. Então, acaba que eles pagam para ver, né? Então, existem, sim, muitos casos de indeferimento de registros. Ficha suja, por exemplo, né? Ficha suja. Em resumo, as coligações podem ser feitas com dois partidos ou mais partidos, mas tem um limite ou não? Não. Pode juntar 20 partidos e vamos embora. Quantos partidos você conseguir angariar nas suas alianças políticas? E essas coligações são celebradas até o dia 5 de agosto, que é o prazo das convenções. Lembrando que a coligação é só para a eleição majoritária, quem vai compor a base do candidato a prefeito. Para prefeito e vice-prefeito, para vereador não pode. Para vereador não tem mais coligação. Mas como é que separa isso? A eleição é uma só. Como é que separa a coligação? Uma para vereador ou outra para prefeito? Então, a coligação do prefeito, ela compõe o tempo de rádio, de televisão dele, todo mundo que vai fazer aquele material casado e pedir voto para aquele prefeito. Por isso, quanto mais é melhor. Quanto mais, melhor. Então, eles fazem um chapão ali. Cada candidatura de vereador, cada chapa, vai o partido sozinho. Antigamente tinha coligação. Só que aí, os votos ficavam muito dispersos. Você votava numa coligação grande, ficava difícil de eleger as pessoas dentro do chapão. Então, decidiram fazer assim. Cada partido concorre sozinho e tenta alcançar o quociente partidário com seus candidatos a vereador. Agora, Marina, muita gente conhece o processo eleitoral. É conhecido de muita gente. As pessoas desconhecem, eu creio que a maioria, como que funciona esse processo durante as convenções, antes, essa escolha. É um processo que ele meio que se arranja ali próximo à data da convenção ou não? Ele já desenhou tudo bem antes. Por que é diferente nesse processo eleitoral? Às vezes, a gente acompanha dos Estados Unidos, muito diferente do processo brasileiro. A gente não tem etapas de votação prévias como nos Estados Unidos, mas certamente essas alianças começam a ser costuradas com alguma antecedência. Mas isso não é nenhuma garantia, né? Tem gente que costura, costura e descostura na reta final. É por isso, inclusive, que muitos partidos têm o costume de fazer a convenção já no último dia possível, que é quando está batido o martelo das coligações, né? Mas tem todo um procedimento que é previsto no estatuto partidário. Você tem que publicar um edital com antecedência para os seus convencionais saberem que vai acontecer. Os partidos têm estabelecimento de quórum, quantos terços dos convencionais é necessário para bater o martelo, que aquela convenção é válida. A gente tem uma ata que a gente transmite para a Justiça Eleitoral em até 24 horas para formalizar o que foi debatido ali na convenção. Tem uma série de formalidadezinhas que precisam ser observadas. Deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Para eleger os vereadores, cada partido deve indicar os candidatos no número de vagas que tem na Câmara de Vereadores de cada cidade. No caso de Goiânia, tem 35 vereadores. Cada partido pode indicar 35 candidatos. É isso? 100% mais um. 35 mais um. Então, 36 candidatos. Cada partido. E isso é uma novidade? Me pareceu que foi reduzido agora... Sim, exatamente. O número de candidato vaga diminuiu um pouco. Antigamente, quando havia coligação, podia lançar até 200% do número de vagas. Só que aí era dividido entre mais partidos. Aí agora o partido sozinho, 100% mais um. Até a propaganda dos vereadores, né? Parece que é o tempo igual para todos. Isso veio para poder, na verdade, deixar o processo mais justo entre eles? O tempo de televisão é dividido pela representação do partido no Congresso Nacional. Então, quanto mais parlamentares você tem, mais tempo de propaganda. Desse quinhão que vem para o partido, aí ele divide o bloco do majoritário e o bloco dos vereadores, que o partido tem que dividir mais ou menos, econômico, para que todos tenham acesso à televisão. Tem uma coisinha que me chamou a atenção, para a gente encerrar. É a idade dos candidatos, né? Para prefeito e vice-prefeito, a idade mínima é 21 anos. Eu sei até que para governador e senador é 35 anos. Acho que presidente também, né? Na República, né? Por que essa... Ah, e para vereador, 18 anos. O vereador tem menos responsabilidades? Eu acho que não. Eu acho que legislar é uma tarefa dificílima. Mas o constituinte entendeu assim. Mas uma coisa interessante é que todos os cargos você afere a idade na data da posse. O vereador não. Ele tem que ter 18 na data do registro. Ah, tá. O prefeito pode ter 21 anos no dia 1º de janeiro. Uhum. Ah, ele pode ser eleito com 20. Pode. Muito bacana. Diferente do vereador, né? Como ela falou, já tem... Eu, por exemplo, que estou com 20, podia ser candidato. Ah, não. Eu acho que eu não, né? Tipo, estourei a idade, digamos assim. Ah, até parece. Marina, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, viu? Obrigada. Boa eleição. Obrigada, Marina. E o Goiás Record termina aqui. Você fica agora com o Jornal da Record. Uma boa noite para você. Logo depois, sem força de mulher e Gênesis. Ótima noite para você. Legenda Adriana Zanotto